E aí, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Alex do Cicete, eu tô aqui para mais um vídeo hoje. Espera esse carro passar aqui, está atrapalhando o meu vídeo perfeito, faço. Hoje eu vim aqui, vai vir na rodovia. Rapaziada, hoje eu vou ensinar uma pessoa que vocês já estão carecas de saber quem é, ela mesmo. Maria Eduarda, venha pra cá, uma, oi, ela, a minha irmã, como vocês conhecem, né? E hoje eu vou fazer um filme só com ela aqui na rua. Filma aqui meu câmera profissional, o que nós temos atrás dela? Uma bicicleta. Hoje eu vou fazer um vídeo ensinando ela a andar de bicicleta. Então, aguardem aí, tô com a GoPro ali também, como sempre, né? Porque se eu saio pra rua e não levo a GoPro, pode ter certeza que eu tô doente. Bom, assim, eu já gravei um vídeo, que é esse daqui, que está aparecendo aqui no canto. Vocês já viram esse vídeo, creio. Bom, mas eu já fiz um vídeo já ensinando ela a andar de bike. Ela vai cair, ela vai cair no meio do vídeo, no meio da minha fumagem perfeita. Mas, assim, eu já fiz um vídeo ensinando ela a andar de bike e hoje eu vou fazer outro. Por quê? Porque o canal é meu e pronto. Se inscreve aí, pô! Bom, gente, agora ela vai tentar sair sozinha, entendeu? Ela vai tentar sair. E como sair? Ela vai estar na bicicleta assim, ela vai botar o pé, ela vai botar o pé assim, afundar e tentar sair andando sozinha. Então, vamos lá, então. Luda, se prepara. Arrumou o pedal. Olha, arrumou. Vai, olha pra frente, presta atenção, tá? É sempre o de cima, né? Ó, é sempre o daqui, ó. Esse daqui é o pedal que você vai sair, tá? Tá. Vamos lá. Você vai botar força. Quando a bicicleta começar a andar, você bota outro pé, entendeu? Mas quando você começar a andar mesmo, quando você começar a estabilizar, pega o equilíbrio, vai. Quase, 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 quase. O Bré ficou até mais longe, pra não... Vezinho, vai. Boa, tenta virar agora. Vai um pouquinho cantar. Ó, já te falei, nunca freia no meio da rua. Entendeu? Bom, agora eu vou só dar um suporte pra ela aqui, né? Dar um suporte moral. Vai, Duda! E ela vai tentar sair. Duda, seu objetivo é tentar ir sozinha, sair, você, por você mesma. E ir até aquela van ali, tá vendo? A perua lá? Não pode ser dessa. O quanto você quiser. Se eu entrar agora, eu posso bater nas pessoas do... Vamos lá, agora, Duda, pra provar que eu não vou te ajudar. Onde é que eu vou ficar aqui? O pedal já tá bom? Vamos lá, bota a força. Sai, sai, olha. E agora a gente vai ensinar ela três coisas que ela deve saber ao andar de baixo. A primeira é saber sair, né? Porque eu não vou, porque quando ela começar a andar de bike, eu nunca vou estar sempre do lado dela, eu não vou ficar sempre do lado dela. Aí ela vai, vai de bike até, sei lá, até o mercado ali, até o mercadão lá. Aí beleza, aí me liga. Alex, não consigo sair com a bike, me ajuda aqui, eu vou ter que sair da minha casa. Não pode, né, Brian? Fala a verdade. Não. Conseguiu, foi essa de vontade e o carro passou, atrapalhou meu momento vitorioso, assim, eu fico novo. A segunda coisa é ensinar ela a andar normal, sem ficar assim, ó, chimando o guidão e aí... Sem fazer isso. E a terceira coisa é aprender a virar. É aprender a virar, né? Porque ela não vai andar sempre reto, né? Aí ela vem de lá do fundão, lá, a milhão... Não pode. Eu sou bobo demais. Então vamos lá, vamos ensinar ela agora essas três coisas. Duda, o que você vai ter que fazer? Vai ter um circuitinho. Você vai pegar, vai vir daqui, vai até mais ou menos perto daquele carro branco lá, vai fazer a curva e vai tentar voltar pra cá, entendeu? Faz a curva ocupando a rua toda. Tá. Vai devagarzinho, quanto mais calma você pôr, melhor vai ser. Aí, ó, vai. Continua. Continua, tá indo bem. Não freia. Tá indo bem. Não freia, né? Mas tá bom. Conseguiu, conseguiu fazer a curva. É isso, avaliada. Finalizando o vídeo por aqui, me devolve minha GoPro. Devolve. É isso, finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, gostou. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Até nóis e fui!